Bom pessoal, para descargo de consciência eu já vou lá, já vou lá nesse cliente aqui Já vou atualizar isso aqui pessoal Deixa eu dar um control V aqui, opa Deixa eu ver onde é que eu tenho aqui a parte da... Já vamos fazer a mesma coisa então Aqui ao clicar, faça isso, tá certo? E também aqui no... quando eu... Onde é que era ainda? Ah sim, quando eu faço a pesquisa aqui Tá, e eu vou chamar então aquele método que é o último lá embaixo, como é que é o nome dele? DebelloCupcombox1Click Então, sender Eu vou chamar ele Onde é que é que eu coloco aqui ainda, aqui Tá Pronto, agora está perfeito Ou seja, tanto cliente quanto funcionário está sem nenhum problema Então, se eu selecionar aqui, é claro que não tenho nenhum, né? Se tivesse algum, já ia dar certo Beleza? Ok, obrigado Tchau